O governo do estado está promovendo a primeira edição do seminário Encontro RS Cidades, em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. O objetivo é contribuir para a formação de novos prefeitos e fortalecer a integração entre estado e municípios. Devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus, o encontro ocorreu de forma virtual, com transmissão ao vivo pelo YouTube. No primeiro dos dois dias de reuniões e painéis, participaram o governador Eduardo Leite, secretários de estado e prefeitos atuais e eleitos. Para que nós possamos colocar a experiência do governo do estado à disposição para os prefeitos organizarem os seus governos, porque os prefeitos terão, nesse momento de transição e no primeiro ano do governo, o momento mais importante do planejamento das suas ações. É nesse sentido que a gente está aqui, para dizer muito fortemente, o governo do estado está à disposição dos municípios. Nós criamos uma secretaria de articulação e apoio aos municípios com essa intenção e vamos reforçar ao longo dos próximos dois anos esse trabalho de apoio técnico e, inclusive, de disponibilidade de recursos para os municípios. Entre outros painéis, o seminário contou com a fala da secretária da Saúde, Arita Bergman, sobre o papel do estado e dos municípios na estratégia de enfrentamento à pandemia de covid-19. O secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, também fez uma apresentação sobre ajuste fiscal e manutenção de receita. Ainda durante o seminário, o presidente da FAMURS e prefeito de Itacoari, Manéco Hassel, oficializou o apoio de gestores municipais ao projeto de manutenção das atuais alíquotas de ICMS, encaminhado pelo estado à Assembleia Legislativa. A FAMURS fez uma consulta aos 497 gestores do Rio Grande do Sul e, por ampla maioria, nós, então, estabelecemos a nossa posição favorável à aprovação do projeto, para que a posição da FAMURS, como sempre foi construída desde o início desta crise, de maneira transparente e democrática, seja aberta a toda a sociedade do Rio Grande do Sul, mas, especialmente, aos deputados de Assembleia Legislativa. A FAMURS